É o programa que mágicos do mundo inteiro não querem que você veja. Mr. M está de volta mais uma vez, ameaçando expor os segredos mais bem guardados do mundo. Você irá descobrir como são feitas aparições incríveis, vulgas audaciosas, levitações impressionantes, desaparecimentos inexplicáveis, truques fascinantes e ilusões impossíveis. Nenhum mágico é famoso demais. Nenhum truque é grande demais. Nenhum segredo é sagrado demais. Os segredos dos mágicos sempre serão revelados pelo grande Mr. M. Desvendando, Os segredos dos mágicos. Mr. M No próximo número, Mr. M irá utilizar esta simples lata de refrigerante. Ele a segura delicadamente entre os dedos das mãos. Ele sopra sobre a lata, que de repente começa a levitar. Esse refrigerante deve ter muito gás. Ele segura a lata antes que ela suba demais. E ela está tentando fugir de novo. Se Mr. M não tomar cuidado, a lata pode voar para longe. Mas parece que está tudo sob controle. Quem diria que um refrigerante poderia ser tão leve? Como Mr. M fez a lata flutuar? O segredo está na ponta de seu dedo. Por trás é possível ver que a lata está presa ao polegar de Mr. M, utilizando um polegar falso, feito de plástico e da mesma cor que sua mão. Quando ele é colocado sobre o polegar verdadeiro, é praticamente invisível. Na ponta do polegar falso, há uma ventosa transparente. Ela se gruda à lata e Mr. M pode criar a ilusão de que a lata está levitando. Deste ângulo, é possível ver que ele está apenas erguendo a lata com o polegar. Com os dedos esticados, tudo o que Mr. M precisa fazer é usar um pouco de atuação para dar a impressão de que a lata está tentando fugir dele. Agora você sabe o segredo. Mr. M exibe seu mais novo aparato. Um palco elevado, pronto para uma apresentação de música e de mágica. Hora do show. Esse tipo de apresentação é raro de se ver. Aproveite enquanto pode. Uma cortina é erguida. E então, abaixada. Aonde eles foram? Ainda é possível ouvir a música. Mas o quarteto sumiu. O mágico faz um gesto e a cortina sobe novamente. E quando ela é abaixada, eles voltaram. Eles continuam tocando. E continuam elegantes. É... é emocionante. O que aconteceu quando Mr. M supostamente fez os músicos desaparecerem? Eles conhecem o segredo. Então, por que não dividir conosco? O quarteto se posiciona e começa a tocar quando a cortina sobe. É então que acontece o truque. A plataforma foi construída sobre um eixo giratório. Atrás do palco, há um grupo de contrarregras robustos. Assim que a cortina sobe, eles usam toda a força para puxar uma barra de aço soldada na parte de trás do palco. Isso faz com que a plataforma inteira gire 90 graus. Os membros do quarteto agora estão tocando deitados. Quando a cortina é abaixada, o público está vendo uma réplica da plataforma. Veja novamente, de cima. Se segurem, rapazes. As escadas e o pano preto na parte da frente ocultam a réplica da plataforma do público. Veja a troca novamente, de frente, sem a cortina para esconder a mágica. Esses contrarregras já estão merecendo um aumento, hein? Quando a cortina é erguida pela segunda vez, os contrarregras ganham mais um exercício. Eles empurram os músicos de volta para o lugar bem a tempo para serem revelados pela cortina. E este é o segredo de como fazer um quarteto desaparecer. E agora, um truque utilizado por mágicos de rua para convencer o público de que eles possuem poderes sobrenaturais. São necessárias apenas uma garrafa vazia e uma tampinha dobrada. Mr. M bate a tampinha no fundo da garrafa para provar que é sólido. Mas veja. Com a tampinha sobre os dedos, ele continua a bater, até que... Ela entra na garrafa. A tampinha de metal atravessou o vidro sem quebrá-lo. Parece bem mágico para mim. Talvez ele realmente possua poderes sobrenaturais. Então, Mr. M realmente possui poderes mágicos ou isto é apenas mais um de seus truques? Você já deve saber a resposta. O primeiro segredo está em seu anel. Ele é um imã forte o suficiente para atrair a tampa de metal. O segundo segredo é a própria tampinha, ou o fato de que ele possui duas tampinhas. No início do truque, uma das tampinhas já está dentro da garrafa, sendo segurada pelo anel magnético. A outra tampinha é lançada para cima e apanhada pelo anel ao mesmo tempo em que a de dentro é solta. Isso dá a impressão de que a tampa atravessou o vidro, mas o público está apenas vendo a tampa que estava dentro da garrafa desde o começo. Ele não irá mais nos enganar com esse truque, porque nós sabemos o segredo. Agora, Mr. M irá fazer seu corpo atravessar um objeto sólido. Neste caso, uma barreira gigante feita com dois contêineres de transporte empilhados. Às vezes, os mágicos atravessam paredes de tijolo, monumentos ou mesmo a maior muralha de todas. Mas nós não estamos na China. Então, neste galpão, esses contêineres de aço com mais de duas toneladas serão o suficiente. A proposta é utilizar mágica para atravessar a barreira de aço. Mr. M sobe em uma plataforma elevada para examinar melhor os contêineres. Eles não são feitos de pedra como a muralha da China, mas aço é tão sólido quanto. Mr. M avalia seu obstáculo e bate na lateral para provar que os contêineres de aço são reais. Mas não se preocupe, cedo ou tarde, Mr. M irá revelar o segredo. A cortina de trás possui um buraco para que um facho de luz ilumine a cortina da frente. Apesar de Mr. M não querer que o público veja tudo, ele irá permitir que sua sombra seja vista na cortina. Há uma estrutura idêntica do outro lado dos contêineres. Você irá vê-la em instantes. Dizem que Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, acreditava que o grande Rodini era capaz de se desmaterializar e atravessar objetos sólidos. Será que Mr. M pode nos fazer acreditar também? Agora que os assistentes já terminaram seu trabalho, Mr. M se prepara para se esconder atrás da cortina. É a última vez que iremos vê-lo antes que ele surja do outro lado. Se conseguir, claro. Aí está a sombra de Mr. M. Ele se concentra e força sua mão contra a parede do contêiner de aço. Agora, a outra mão. E então, o corpo todo. Será que ele dominou o segredo da desmaterialização de Rodini? Parece que ele sumiu, mas os céticos do público podem querer uma prova mais concreta. Pronto. Pronto. Aí está. Sem cortinas e sem mágico. Ou ele desapareceu, ou está atravessando o aço, partícula por partícula. Agora, o desafio é reaparecer do outro lado. A câmera segue o caminho do mágico pelos contêineres. Lembre-se, os contêineres foram examinados e não existe nenhuma porta secreta. Do outro lado, os assistentes colocam o painel de pano branco sobre a parede do contêiner. O que é isso? Parece que as mãos de Mr. M estão surgindo sob o pano, tentando escapar da parede de aço. Ou seria Rodini que se levantou dos mortos? É perturbador. É melhor o deixar sair. O painel é retirado. Mas não há sinal de Mr. M? Muito estranho. Mais uma vez, uma cortina é pendurada na frente da estrutura para proteger o segredo da reaparição. Ele conseguirá atravessar o aço. Se não conseguir, é melhor alguém ir buscar um pé de cabra. Outra cortina fecha a lateral. É possível ver que não há nenhuma sombra dentro. E nenhum sinal de Mr. M ainda. Os assistentes terminaram seu trabalho e chegou a hora de o mágico reaparecer. Vamos lá, Mr. M. Se o Dini conseguiu, você também consegue. Aí está ele. Atravessando lentamente o aço sólido. Eu não sei vocês, mas eu sempre soube que ele iria conseguir. Se bem que eu li o roteiro antes. As cortinas são retiradas e surge Mr. M depois de atravessar um enorme contêiner de aço. Mas é claro que há uma explicação. Este é o segredo. Quando Mr. M nos mostrou que os contêineres são reais, ele não mentiu. São de aço de verdade. Portanto, ele nunca seria capaz de atravessá-los como a sombra sugeriu. O que você não sabe é que há um dublê escondido em um compartimento sob a plataforma. Assim que as cortinas são colocadas, o dublê abre a porta e se prepara para seu papel secreto. Mr. M sobe as escadas. O facho de luz é focado diretamente na cortina, criando um espaço para que o dublê se esconda. Quando Mr. M entra atrás da cortina, ele toma o lugar do dublê, que dá um passo à frente. A troca é sutil e o dublê parece ser Mr. M. Enquanto isso, o verdadeiro Mr. M sai por outra porta secreta e se esconde na escada que utilizou para subir na plataforma. O público presta atenção na sombra e não percebe a fuga de Mr. M. Após se esconder, ele está pronto para ser levado até seu local de destino do outro lado dos contêineres. E sempre que as assistentes estiverem conduzindo escadas por aí, pode apostar que há alguém dentro delas. Na cortina iluminada, o público vê a sombra do dublê desaparecer na parede. De cima, é possível ver a coreografia do dublê, que finge estar atravessando a parede e depois se esconde no canto, onde não será atingido pela luz. Mais de frente, parece que ele atravessou diretamente o aço. Em seguida, entra novamente em seu esconderijo para que o cubo esteja vazio quando as cortinas forem retiradas. O público acredita que Mr. M sumiu dentro da parede, mas o dublê está simplesmente escondido na plataforma. Enquanto isso, a escada onde Mr. M está escondido chegou ao outro lado dos contêineres. E enquanto ele se esgueira da escada para a plataforma, os assistentes distraem o público com seu próprio truque. Lembra-se do painel de pano encostado na parede do contêiner? Olhando com atenção, é possível notar que apenas um braço de cada assistente está visível. Isso porque os outros estão atrás do painel. Eles estão pressionando as mãos contra o pano. A visão das mãos no pano é tão desconcertante que o público não pensa que podem ser as mãos dos assistentes e não as mãos de Mr. M. Assim que recebem o sinal de que Mr. M está pronto dentro da plataforma, eles retiram o painel e penduram as cortinas na estrutura. Com as cortinas no lugar, Mr. M sai do compartimento secreto e se esconde em um canto escuro, tomando cuidado para evitar a luz. Ele ergue os braços e anda para a frente, criando a ilusão de que está atravessando o aço e reaparecendo do outro lado dos contêineres. É nesse momento que as aulas de atuação ajudam bastante. O truque terminou. E agora você conhece o segredo. O show de volta às aulas vai começar. Volta às aulas na Havan. O show já vai começar. Volta às aulas na Havan. O show já vai começar. Nesta semana na Havan. Mochila Clio de R$ 49,90 por apenas R$ 29,99. Caderno 10 matérias exclusividade Havan de R$ 14,90 por apenas R$ 9,99. Todo setor de material escolar em 10 vezes sem entrada e sem juros. Havan. Volta às aulas. Aqui é show.